Boa noite, tudo bem? Chegando aí para mais um bate-papo Um bate-papo sobre cultivo, um bate-papo sobre rega Deixando esse bate-papo novamente aqui aberto O primeiro deu uma falha de som Então tirei e estou colocando aqui novamente Para a gente discutir aí sobre rega Já que não estava dando para ouvir Mas agora pode mandar a pergunta Que eu respondo aqui Nossa, tem um bicho Tudo sobre rega hoje A gente vai começar falando sobre o ambiente de rega Aproveita aí, convida, compartilha aí A turma que você acha que precisa saber um pouco sobre rega Convida aquele amigo que ficou na dúvida também É o momento da gente aproveitar E tirar todas as dúvidas A rega depende muito do ambiente A gente tem dois ambientes principais de cultivo O ambiente indoor e o ambiente outdoor Então o ambiente interno do ambiente externo Depende do ambiente Ela vai perder esse líquido mais rápido Então a frequência de rega Ela não tem uma regra para você colocar assim Ah, vai ser de dois em dois dias De três em três Você pode até acertar essa medida ao longo do tempo Mas o ideal é que você observe o máximo Tanto que está sendo consumido de água pela sua planta Já tem uma pergunta aqui Pode ir colocando sua pergunta Compartilha aí para aquele amigo que tem dúvidas Sobre como regar E as pessoas que você acha que precisam saber também E a gente discute aqui Bom, todo mundo pode começar a plantar Basta ter uma semente E um pouco de terra Então tem várias maneiras também De você germinar sua semente Aconselho dá uma olhada na internet Aqui a gente tem no perfil O vídeo mesmo de como germinar a semente Uma das melhores técnicas mais usadas Que é a do papel Com papel umedecido Deixar a semente ali durante uns dias E aí ela já brota Muito rápido, muito fácil Melhor horário para fazer rega Se a gente está em um ambiente outdoor Essa daí foi uma pergunta interessante É legal a gente não escolher o período mais quente do dia Dependendo da fase da sua planta De como ela está com as raízes Essa água que esquenta Pode ser um pouco danosa para ela Então muita gente prefere E já tem como praxe A gente fazer a rega Ou no início da manhã Ou no final do dia E aí o ambiente interno A gente tem uma flexibilidade um pouco maior E vamos lá Vamos passar um pouquinho para frente Eu separei aqui as melhores As dúvidas mais recorrentes Que se tem De acordo com o tamanho da planta Ela muda a necessidade de água da planta Então quando ela é um brotinho Não adianta a gente regar com muita água O ideal é até quando está no comecinho da planta Se regar com borrifador Quando são mudas e tudo mais Até aquelas mudas que você faz para ter broto para comer Broto de gentilha Broto de feijão Regar só com Com um borrifador é melhor À medida que ela for crescendo Aí aumenta a necessidade Uma medida que se usa para vasos de 10 litros É um litro de água de rega Ou seja, 10% do volume do vaso A gente usa para o volume de rega Então seguindo essa média É uma média boa para você ter como base Para não encharcar muito a planta E aí vai depender muito dessas condições climáticas também Se o ambiente é muito seco Muito ventilado também Isso aí influencia Faz com que ela consuma essa água mais rápido Agora se o ambiente é úmido Ele tem um excesso de umidade Às vezes demora mais de uma semana Para secar esse solo E o ideal é que esse solo seque Principalmente na fase de vegetação Na fase vegetativa da planta De crescimento Para estimular o crescimento das raízes Qual é o maior tempo Que a automática aguenta sem rega Todas as plantas O que você tem a observar Quando ela começa a ficar sem rega É o tanto que ela sente com isso Se ela começar a murchar As folhas e o caldo E está na hora de colocar uma rega de novo O bom de deixar ela sem regar É que você vai estimular o crescimento das raízes Então as raízes vão querer pegar nutrientes Que estão longe dela Tentar pegar aquela água que está mais longe E com isso ela vai estimulando Vai crescendo cada vez mais Isso é o fundamental De deixar secar Para você estimular o crescimento das raízes Porque quanto mais crescerem as raízes Maior vai ser a planta Maior vai ser a produção dessa planta também Vai produzir mais flores Mais frutos Então estimular o crescimento das raízes É uma maneira inteligente e fácil De já ir treinando a planta Desde pequeno Para ela ser uma planta forte No futuro Vamos continuar aqui E assim Ela vai Tem que acompanhar Por exemplo A gente tem semanas Que a umidade está muito alta E tem semanas Que a umidade está muito baixa Então as vezes Porque você fala Não, meu ambiente é seco Se o ambiente é seco Também dependendo do clima Mudou o clima Você tem que estar verificando Se isso daí Não está influenciando na rega Se não está consumindo muito rápido A água Ou se está também Ficando encharcado por muito tempo Uma coisa fácil Para ajudar A verificar se está seco Até lá no fundo do vaso Que normalmente Dependendo da terra Que você usa O legal é levar Um substrato bacana Que tem uma drenagem boa O 420 Tem uma drenagem boa Então Isso facilita bastante Porque se não tiver Corre o risco Do substrato Da terra Está molhada Lá dentro Encharcada Ainda afogando Essas raízes Apodrecendo as raízes Enquanto que em cima Está completamente seco Então Você não chega a ter Essa noção O legal é ter um palito Desse de churrasco Que você vai colocar Ele até o fundo E aí puxa ele devagar Ele é bom Porque ele não vai danificar Tanto as raízes Porque é uma coisa fina E ele entra na terra Ele seco Se ele voltar molhado Cheio de terra É porque ela está Muito úmida ainda Se ele voltar meio seco Mais empoeirado Do que cheio de terra molhada Você já pode saber Que está seco Vasos que tem furos Também na lateral E no fundo É fácil de verificar Se está tendo Uma drenagem boa Porque não é legal Deixá-la encharcada Muitas plantas morrem Por excesso de água A maioria Que a gente acha Que elas precisam De muita água E que se faltar água Ela não vai crescer Mas não é bem assim Ela precisa passar Um pouquinho de sede Para ter mais vontade De beber água Porque ela aumentando Essa capacidade De retirar água Do solo Ela aumenta A capacidade De retirar água Com nutrientes Na hora que ela precisa Para crescer Então por isso Que é interessante Deixar secar Esse solo Antes de regar Novamente Durante o crescimento Da planta Da fase inicial dela Então Bem importante A gente não exagerar Na água Então Aí é Água demais Você afoga ela E trava o crescimento Pode até perder a planta O que acontece Na maioria das vezes Tamanho de vaso O legal É a gente ir com vasos Aumentando o vaso De tamanho E transplantando Porque você estimula Cada vez mais Ela produzir raízes E cada vez Ela conseguir também Tirar mais nutrientes Do solo E também Toda hora Que você está Replantando Você está dando Um solo Totalmente novo Para a planta Então você está dando Um pouco Uma carga de nutriente Mais concentrada Para ela Então assim Realizar o transplante É bom Por vários motivos Vai nutriente novo Para a planta A planta Que já não tinha Onde buscar nutriente Que já está Com a raiz grande Vai conseguir Se desenvolver Um pouco mais E você otimiza Essa retirada De nutriente Quando ela já vai Com um volume De raiz Bem alto Para dentro Desse novo solo E tem que explorar Esse novo solo Para tirar o máximo De nutriente dele Então É uma maneira Inteligente De ir fazendo O cultivo Você realizar Transplantes Transplante Na flora prejudicial Não é prejudicial Não Um transplante Bem feito Em qualquer fase E ela tem que estar Precisando do transplante Em geral A planta Que tem que estar Precisando do transplante Aí é É você verificar Se ela desenvolveu Mesmo raiz Se ela Como que a gente vê Se ela desenvolveu raiz Ou se ela desenvolveu Mesmo Dentro do solo Você vai notar Que o solo Vai ser consumido Esse solo Vai baixar O nível dele Passou um Dois meses Ele vai estar Cinco centímetros Mais baixo Seis O normal É ele baixar Porque é ela Pegando nutriente Do solo Então o normal É ele perder volume É sinal De que a planta Está se alimentando Desse solo Então Isso para qualquer planta Para a planta Foto período Para a planta Automática Se for realizando Transplantes E você consegue ver Essa Essa evolução Da planta Porque você consegue ver Que está baixando O substrato O ideal é até você Deixar um pouco Do substrato Chegou 420 Aí não usa o saco inteiro Não Deixa um pouco Do substrato Aí passou um tempo De cultivo Você viu que baixou Um pouco o nível Você completa Aquele vaso Com mais substrato Deixa que ele vai Também baixar Um pouco mais Aí você transplanta E vai fazendo isso Durante todo o crescimento Da planta É a maneira Mais eficiente De você estar Sempre dando Substrato Para ela E ela sempre Está em crescimento Porque tudo Que está abaixo Do solo Está em crescimento Também Não são só as flores Folhas em cima Galhos Então embaixo É interessante Que cresce as raízes Então Tratar ela bem Desde o início Dando a quantidade Certa de água Não exagerando Na água Bastante luz Ventilando bastante Também E realizando transplantes É uma maneira De ela já crescer forte Quando chega na época De floração Assim ela está Uma planta robusta Que vai conseguir Produzir bastante flor Então Até o cheiro É diferente Tudo É mais forte Numa planta Assim Só que ela tem Que ser estimulada Para crescer Hoje a gente vai Focar um pouco Mais na rega Se vocês tiverem Alguma dúvida Mais de rega Compartilhe com o amigo Pede para seguir Que nós vamos Começar a colocar Dicas Que tem Para ajudar Todo mundo E Para todo mundo Se dar bem Desde o primeiro Cultivo A gente não precisa Errar na primeira Pode acertar Desde a primeira Então É só seguir as dicas Que está tudo certo Verificar a secagem Do solo Eu já falei aqui Os métodos bacanas Da gente verificar Se ele está seco Isso na fase Que está em crescimento Essa planta A fase vegetativa Da planta Na fase de floração O solo pode permanecer Um pouco mais úmido Não precisa necessariamente Secar completamente Porque Aí a planta Já está com Transporte de nutrientes Que é constante Então é interessante Que ela sempre Tenha Um meio Está um pouco Úmido Esse solo Para facilitar Esse transporte De nutrientes E o interessante É ela chegar Nessa fase Também bem desenvolvida Bem grande Então assim Robusta Com galhos fortes Com tronco forte Com uma espessura Boa Porque aí É sinal Que ela está subindo Bastante nutriente Se vocês Tiverem mais Alguma pergunta Sobre rega Deixe aqui Ou depois Deixe no comentário Que eu respondo Esse vídeo aqui Também eu vou colocar Ele no youtube Pode se inscrever lá Daqui uns dias Vai ter um conteúdo Exclusivo lá do youtube Podem comprar O substrato Pelo site Entra lá O site está na bio Ou se não Aqui pelo direct Mesmo Pode chegar Pelo whatsapp Então é muito fácil Levar o substrato Acompanhe o depoimento De quem está usando E parte Para fazer O cultivo orgânico É muito bom O resultado final É muito bom Você saber Que não teve Nem algo industrializado No seu solo Nem pesado De pesticida Nem nada Ah Sobre overfert Vamos falar sobre over Duas coisas importantes Quando falta E quando sobra Nutriente no solo Quando sobra É muito fácil Da gente saber Porque queima as plantas Como se as folhas Fossem queimadas Pelas pontas Para o centro Então E isso acontece De uma maneira Generalizada Na planta Então isso daí É sinal de overfert Outra coisa É ela começar A dobrar Para dentro Assim Sabe Ela vai dobrando Para baixo Assim Todas as pontas Dela ficando Enrugada É sinal de que Ela recebeu Muito nutriente Coisas para aliviar O overfert Então tem que tomar Muito cuidado Com o ambiente Às vezes O ambiente Por exemplo Você tem uma luz Muito fraca E ela demora Para fazer fotossíntese Também De consumir Toda essa água Então isso ajuda A manter nutriente Não exagerar Na rega E na hora Que você sentiu Que queimou O legal É fazer um flush Que é A gente Colocar uma quantidade A mais De água Ou 3, 4 vezes A mais De rega Deixa escorrer Esse excesso De água E depois Deixa a planta Normal Esse daí é o flush Para tentar Jogar mais nutriente Fora E aí As próximas regras Após o flush Tenta não exagerar Na rega Rega bem pouquinho Ver se a planta Responde legal Aí se não Faz de novo Um outro flush Que já ajuda Tá É O resultado É muito bom E Se tiverem mais Alguma dúvida Bom Eu acho que foram Todas as dúvidas Que tinham Da Da outra live Que eu fiz Eu consegui Passar elas aqui A gente Ninguém aí Reclamou Não teve problema Do áudio Também Dessa vez Tá E é isso aí Galera Se tiver dúvidas Aí eu vou Estar fazendo Perguntas Nos próximos dias Para a gente Falar de outros Assuntos aí Referente ao cultivo Tá Então manda A dúvida que tiver Também Pergunta aí Que eu vou Procurar ajudar Vocês aí Lembrando que Todo mundo Que é cliente Aqui Que é seguidor Só dar um alô Sobre cultivo A gente troca Aí uma Uma ideia Tranquila E a galera Que segue Também Deixa ótimos Comentários Aí Então é só Dar uma olhada No que a galera Tá escrevendo Que tem uma Galera muito boa Saindo aí Várias plantas Fenomenais Então é só Acompanhar Todo 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 mundo Que tá aí Na Junto E me manda Que eu vou Fazer o possível Para responder Tá legal Daqui uns dias Vou fazer Uma outra Sessão De dicas De outra Parte de cultivo Mas eu acho Que de rega Tá legal Se tiver alguma Dúvida aí Eu respondo E vamos nessa Tamo junto Olha Como entrou Uma pergunta Aqui Eu já ia Desligar Mas vamos lá Fertilizar o solo Dias antes Entendi Tem uma maneira De se fazer O solo Que é De deixar ele Curtindo Um tempo Para entrar Em simbiose Para ele Ficar mais ativo Não é a maneira Que é montado O nosso solo Aqui da 420 Então O nosso solo Ele vai pronto É meio desidratado E ele vai entrar É de apenas É de misturar É de misturar O substrato E ele já começa Em ativação Durante o próprio uso Então não tem a necessidade De ficar um tempo Antes Curtindo Sendo preparado Tem que ver Tem que ver Entender Que está no inverno Antes Ela pode começar A produzir flor Antes desses 4 meses Então O cultivo Assim A céu aberto Tem que Tem essa particularidade Então Se você não pega sol O tempo todo As plantas Que são Que respondem Ao fotoperíodo Então ela responde A um período De luz Então se o período De luz É uma luz Reduzida Mais fraca Ela entra Em floração Mais cedo Então Essas plantas Precisam De um longo Período De sol De luz Para crescer Como se fosse Um verão De 14 horas De luz 16 horas De luz Então Por isso Que dá para entender Que tem culturas Que vão bem No céu aberto Com muito sol Tipo no nordeste E tem coisas Que vai Que fica legal No meio da mata Entendeu Então No caso Aí é para muito sol Então Ela vai vir Com 4 meses Se for normal Agora se For fora da época Se planta perto Do inverno Ou um lugar Que pega pouco sol Ela já entende Que está no inverno Pelo período de luz Pode ser que a flor Venha antes Entendeu Mas Aí É bom Porque tem a flor Mais cedo Mas só que é ruim Porque não tem uma planta Muito grande Então São Duas coisas aí E quanto mais sol Pegar Mais ela cresce também Então tem esse fator Sol Versus iluminação Interna Por isso que cada vez Mais se fazem Cultivos Indoor Você tem uma possibilidade De Duplicar Triplicar Ou até fazer Dez vezes mais Esses dias Eu vi um cultivo Que é no substrato E com Fertirrigação Mas aí não é orgânico 100% orgânico Mas Era um cultivo De tomates Que na área Que eles faziam Uma tonelada Eles começaram A fazer dez toneladas Então assim Quando você vai Para o ambiente Indoor Você consegue ter Um controle muito alto De todas as variáveis Então você tem A possibilidade De fazer uma produção Muito maior Do que Você faria Normalmente A seu aberto Então Tem todas essas Variáveis Que a gente controla No cultivo Indoor O outdoor Já não Então o outdoor Você tem que prestar atenção Muito na época do ano Que você está plantando Para aproveitar esse ciclo Grande de sol E como no Brasil A maior parte dele É um ciclo bem dividido Fica um pouco mais difícil Porque praticamente É 12 e 12 Quase o ano inteiro No Brasil todo Então Já é conhecida Essa luz Pelos growers Como uma luz De floração 12 e 12 Então Já fica a dica A nossa luz É 12 e 12 É uma luz de floração O ano todo Principalmente Sudeste Centro-Oeste Então Qualidade Versus Tamanho da planta Pelo que a gente Estava conversando Daí Vai depender Um pouco Quanto mais Densa E maior E mais óleo Ela produzir Mais qualidade Ela tem Isso ela vai ter Com mais quantidade De luz De sol De energia Que ela consegue Transformar Então Pode ser Mas com certeza É infinitamente Melhor do que Muita coisa Que a gente Tem disponível Agora garantir Que vai ser A mesma Potência Qualidade Sabor De uma Que teve Todas as condições E na medida Certa Aí eu já Não sei Mas com certeza Vai ser De boa Qualidade Então tem Que cuidar Sempre dessas Variáveis Não são Só os nutrientes Muita gente Fica Achando que Os nutrientes Da planta E tal Não são Só os nutrientes Os nutrientes São muito Importantes O solo É um solo Com uma boa Drenagem Com bons Insumos É muito Importante Assim como o solo Que tem aqui na 420 Não falta nada Para a planta A planta vai crescer Forte É um solo Que ajuda A cultivar Que você não Precisa ficar adicionando Absolutamente Nada Além de água E aí é mais fácil Que é só controlar O tanto de água Que você coloca E como você Faz o seu cultivo Sobra mais tempo Para você cuidar Da iluminação E da troca de ar Então iluminação E troca de ar São fundamentais Para a planta Se desenvolver bem Se a gente Ficar focado Só nos nutrientes Acontece O que acontece Muito por aí Muito overfair Muita planta Que trava no crescimento Ela trava Porque ela está recebendo Muito nutriente Mas só que ela Não tem condições De trabalhar Esse nutriente Então tem que estar Mais troca de ar Para a planta Que é bastante Gás carbônico Que ela ganha nessa Bastante troca de ar E muita luz Luz na medida Que ela precisa Uma planta aí Precisa de muita luz Mesmo Tanto é que São culturas Que todos falam E é de comum acordo Que se daria muito bem No nordeste brasileiro Pela abundância de sol Então tem que cuidar Esses fatores aí Tem que estar equilibrado Para a planta crescer Então não adianta A gente caprichar Muito em nutriente Às vezes gasta Lá 500 600 reais Em fertilizantes Sendo que Não tem condições Adequadas Para a planta Não tem uma luz Boa Não tem uma troca De ar suficiente Então aí Não adianta gastar Investir muito dinheiro Em nutrientes Que isso não vai fazer A planta crescer Necessariamente Ó Sistema hidropônico Isso é muito bom Então assim Tudo que vocês puderem fazer Para otimizar o cultivo É fenomenal E poder testar Então cultivar Eu falo que tem várias formas De cultivo Eu seleciono aqui As que eu acho mais corretas As que eu vi Que mais dão certo Tanto no ambiente De growers Como no ambiente De horta Eu fiz um curso Agora da Embrapa Sobre hortas Para pequenos espaços Então tem E são Várias condições São similares Assim Que você tem que tomar Precaução Para o tipo de planta Que você vai ter Entendeu Então cada planta É uma história Então entender disso E aí cuidar das variáveis É sucesso no cultivo Tá Então aqui para ajudar Vamos lá 400 400 watts É muito bom Tá O ideal Se você está falando Em lâmpadas de cultivo Melhor lâmpada de cultivo Que tem é HPS E hoje em dia Tem os LEDs Que também São similares Então Para se basear É 400 600 600 watts São os melhores cultivos Os melhores cultivos Mesmo Fica na linha Dos 600 watts 400 Já dá um cultivo Muito bom Tanto em LED Quanto em HPS Agora 600 É o ideal Que vai ser Aquelas plantas Exemplares Mesmo Que você vê Em fotos De revista E tudo mais Então assim Para essas plantas Aí 600 watts Que você vai ter Uma planta Super densa Vai ter um bom Rendimento Também Mais 400 watts Você consegue A partir de 250 Já consegue fazer Um cultivo Bacana Mas o ideal Que tem para falar Seria 600 watts De potência Mil watts É o ouro É uma potência Que é bem boa Não falta nada De luminosidade Dá até para cultivar Umas oito plantas Com espaço Com uma fonte De mil watts De luminosidade Então é isso Traduzindo em lumens Tem que tomar cuidado Só com calor Mas resolveu isso Com ventilador Ou com ambiente Semiaberto Aí depende De qual é o ambiente De cultivo Mas falando em lumens A luz do sol Tem uma equivalência De 90 mil lumens E a planta Se desenvolve Muito bem Assim no máximo Da sua Exuberância E potência Entre 60 mil lumens E 90 mil lumens Então Para atingir isso É só com lâmpadas Bem potentes Mesmo Ou a luz do sol Direto Então Não Não tem como Fazer isso Com pouco Com pouca energia Então Ainda não existe Distância Como medir Uma distância Da planta O legal É você usar As costas Da mão Assim A sua mão Ali é um limite Porque se está Esquentando a mão É que pode estar Queimando a planta Então Em geral Isso depende Muito do ambiente Como circula o ar Também Para ter Essa noção De calor Às vezes 40 centímetros Às vezes 60 centímetros Então Depende Varia muito Disso Agora 30 centímetros Eu acho Que já é perto Uma lâmpada Uma lâmpada Forte De 600 watts 30 centímetros Eu acho Que é o mais perto Que vai ficar Mas o lance É sentir Se por exemplo É num corredor Que passa Muito ar Então Não pode não Enfrentar Plano Eu acho que É bem difícil Em geral É de 30 centímetros Já é bem perto Para uma HPS Bom galera Foi massa O bate-papo Eu gostei De responder As dúvidas E se tiverem mais É só mandar Que eu faço O máximo Para responder Aqui Tá legal E a dica É essa Cuida bem Da rega Para ter Um bom rendimento Água de mais Não é A solução Água de menos Água na medida Certa E E E Vamos que vamos Tá É Se tiver alguma dúvida Manda aqui Pode mandar dúvida Também lá no youtube Pode mandar no whatsapp A gente responde Vou preparar aí Para os próximos Para os próximos Encontros A gente discutir E Ver o que que dá aí Para melhorar No cultivo De cada um Tá joia É Eu tive essa ajuda aí Muito nos fóruns De discussão E Eu estou aqui Para ajudar vocês Também Tá legal Se for para fazer Salsinha Cebolinha Manjericão Tamo junto A gente planta tudo Beleza Falar mais Rapaz Eu vou falar mais um pouquinho Aqui Mas Eu Estou Estou direto aí Não Não vou sumir não E Acho que todas As respostas aqui Foram dadas Eu acho que a gente tem que fazer Um outro conversa Num dia Para fazer Falar só de iluminação Né Porque daí É uma coisa que vai Vai um pouco mais além Aí Já deixo aqui Para vocês Então O desafio De ver Qual é a iluminação De cada um E a gente Procurar ver aí Qual que é O benefício De cada uma Né Porque cada uma Vai ter um benefício Uma no consumo Outra no calor Outra na potência Né Eu se posso falar Para Indicar Algum tipo de HPS Indicaria as novas Que são HPS eletrônica De drive Que ela tem Um consumo Mais baixo Um pouco menos De calor E é uma potência Assim Maior Do que Do que As antigas Né Então Um sonho De consumo Aí seria Uma lâmpada Desse tipo Tá joia Valeu galera Tamo junto E É isso aí Manda aquele abraço Para todo mundo Encerrar o papo aqui É Mas lembra aí Dá um Quem é do youtube Pode começar A circular no youtube Que a gente vai estar Mais frequente Agora no youtube Também E se inscreve lá Se inscreve aqui Compartilha aí Com os amigos E Vamos aí Todo mundo se ajudando Beleza Um abração Tamo junto Boa noite Pode mandar pergunta aí No direct Que eu respondo Tá legal Pode mandar Manda pergunta aí No direct Pelo whats também Que Eu respondo Se eu não responder hoje Amanhã Chega aí No seu direct